O INPI manda boleto de cobrança de pedido de registro de marca para a casa do titular? Porque chegou um boleto cobrando duas taxas de R$370,00 na casa da pessoa e eu achei muito estranho essa cobrança. Volto a dizer e enfatizar isso, como eu já falei em outros vídeos, que o INPI não entra em contato. Você recebe boleto porque a partir do momento que você encaminha o pedido de registro para o INPI, o teu processo é público. Aí existem empresas má-intencionadas, muitas vezes, que vão lá, pegam as tuas informações, sentam autorização e te mandam um boleto. Muitas vezes se dizendo, sendo uma revista de publicação de marcas ou de um anuário de marcas ou mesmo oferecendo serviços de acompanhamento. Então, se você não solicitou e recebeu o boleto, eu não confiaria nessa empresa. Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente. Eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link. Corre lá, aprofunda o teu conhecimento e vamos juntos proteger a tua marca e proteger os teus sonhos e proteger o teu negócio. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!